Olá galera, aqui é a LocatFertBR para mais um vídeo. Aqui galera, eu vou mostrar para vocês hoje 5 coisas que eu preferiria no Minecraft. Então bora para o vídeo. Ficazão. Eu vou vir aqui cuidando do meu cachorro. Puta que pariu, só que problema. Ah, o que? Eu tenho que chamar um chavinho para essa porta. Eu não saquei para o número 2. Meu Deus, eu tenho que ir para o seu filho da minha casa. Tem uma aranha ali. Vou lá proteger a minha casa. Vou lá. Hoje é dia dos pais, eu tenho que... Protege meu filho. Ai meu Deus, estou levando umas porradas. Ai, 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 ai. Protegei. Vamos partir para o número 3. O que será que tem dentro desse baú? Vamos abrir para a gente ver. Meu Deus. Eu pedi meus itens. Número 4. Recuperar os itens e matar. E voltar o corrido. Eu pedi meus itens. Eu vou voltar e pegar todos eles. Meus itens. Meus itens. Um itens. Aqui. Cadê meus outros itens? Vamos pegar e compartilhar os itens. Todos os meus itens. Um, dois, três. E eu vou me vingar de quem me matou. Meus itens. Todos os meus itens. Minhas armaduras de diamante. Número 5. Achar ovelhas e ficar enretado. Uma ovelha. Eu queria a lã dela. Aqui. Não tem mais ovelhas. Puta que pariu. Ah, eu quero ovelha. Ah, ovelha, 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 ovelha. Ah, ah. Ah. Ah, ovelha, 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 ovelha